Juntos nós dois, a sós no jardim do amor Noite calma no céu, só agora entendi A razão de ser, de estar aqui Amar, amar por você sofrer Por você sorrir Amar, amar Uma estrela que ia nascer No meu coração Quando eu entendi A razão de ser, de estar aqui Ser, pra sempre, seu Ser, pra sempre, seu A razão de ser, de estar aqui Uma estrela que ia nascer Ser, pra sempre, seu Sempre, pra sempre, seu A razão de ser, de estar aqui A razão de ser, de estar aqui